Em mais uma etapa de interiorização, 85 imigrantes vão para as cidades de Curitiba, no Paraná, e também Guarulhos, em São Paulo. São dois aviões da FAB que saem de Boa Vista hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. Hoje, os primeiros 39 imigrantes deixaram Boa Vista por volta das 8 horas da manhã com destino a Curitiba, no Paraná. Sobre esse assunto, sobre mais essa etapa de acolhimento, nós vamos falar agora com Viviane S., representante da Casa Civil. Boa tarde, Viviane. Com mais essa etapa de acolhimento, quantos imigrantes já foram aqui acolhidos no Brasil? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse é um importante processo do acolhimento aos imigrantes venezuelanos. Nós temos o ordenamento na fronteira, onde a gente já oferece alguns serviços a eles, inclusive vacinação. O acolhimento, com mais de 5 mil abrigados. E o processo de interiorização, que é para dar uma condição melhor aos brasileiros que vivem em Roraima e também aos imigrantes de construírem uma nova vida em outras unidades da federação. É um processo voluntário e eles podem ir para qualquer uma das unidades da federação. Hoje, aproximadamente 3 mil imigrantes já participaram desse processo promovido pelo governo brasileiro, com o apoio da ONU e de parceiros da sociedade civil e entidades religiosas. Viviane, em que situação esses venezuelanos chegam a essas cidades e que tipo de acolhimento eles têm, que tipo de assistência social eles têm? Os imigrantes chegam numa condição de extrema vulnerabilidade. É importante a gente dizer que eles estão vulneráveis e eles não são vulneráveis. Então, chegam carentes de atendimento médico, de alimentação, por isso a gente fornece vacina e atendimento médico já na fronteira. Na própria fronteira, na cidade de Pacaraima, que é o principal ponto de entrada, nós já temos dois abrigos. E temos outros abrigos também em Boa Vista, mas não é só acolher. É dar condições dessas pessoas iniciarem uma nova vida, por isso o processo de interiorização é tão importante. Ajuda os brasileiros em Roraima, que têm toda a sua vida modificada por esse movimento migratório, que é o maior, que já vivenciamos também. E também ajudamos de forma acolhedora os nossos vizinhos venezuelanos e essa já é a maior ajuda humanitária que o Brasil faz em território nacional. Viviane, por quem eles são recebidos nessas cidades deste ano? Nós temos 12 ministérios envolvidos, o Ministério da Defesa que faz toda a parte de logística, que é quem está lá na frente, cinco agências da ONU que nos ajudam e nos apoiam em todas essas três etapas, sociedade civil e entidades religiosas que participam do acolhimento. Bom, além dessa assistência social toda, eles também recebem ajuda para conseguir emprego nessa cidade onde eles chegam? Isso é muito importante. Nosso percentual de inserção no mercado de trabalho é bastante grande, mostrando que eles não são vulneráveis e estão vulneráveis. Isso é um trabalho feito por todos, tanto o governo federal, como agências da ONU, como as entidades religiosas que ajudam, tanto na capacitação na língua portuguesa, como também na busca do emprego. A grande maioria também já vem com a qualificação, né? Sim, é uma oportunidade para o Brasil de crescimento, porque é um profissional que vem capacitado sem custo para o governo brasileiro. Ele já vem e pode contribuir para o crescimento do Brasil. Lembrando que somos um país de imigrantes, né? Os imigrantes que vieram para o Brasil ajudaram a construir esse país. Então, é uma oportunidade também, novamente, de crescimento. Bom, muito obrigada pela sua entrevista aqui, ok? Bom, lembrando que esse processo de interiorização vai continuar como forma de desafogar esses abrigos em Roraima.